Meus amigos, agora a gente vai fazer uma caçada do Acid Glavenous, ok? Eu preparei uma build aqui de teste para essa caçada, que eu espero que dê certo, tá? Vamos ver na prática. Basicamente, essa build tem afinidade o máximo que eu consegui chegar, tá? E eu coloquei olho crítico nível 6. Pele de Ferro é uma habilidade que provavelmente vocês nunca usaram, muitos aí talvez nunca tenham usado. Porque o Acid Glavenous, ele causa defesa reduzida, tá? Então isso reduz a nossa defesa e os próximos ataques dele tiram muito mais, podem dar hit kill. A Pele de Ferro defende contra esse debuff, ok? Então a gente vai usar Pele de Ferro no nível 3. Reforço de vida aqui, eu coloquei 3 joias de vitalidade. Se você não tem, você pode farmar lá no Grande Jagras, tá? Coloquei aqui a joia de especialista. E uma joia de chama, estamos usando ali o Rataliano Lazuli. Que é o transmachado de Rataulos, que ele tem 20% de afinidade, tá? E já é muito bom aí pra dano de fogo e a fraqueza do Acid Glavenous, beleza? Então, e outra coisa, eu tô usando o elmo de Rata Beta e as grevas de Rataulos Alpha. Por que isso? Porque aí a gente, com as duas partes, a gente ganha elemento crítico. Então, vai fortalecer o nosso dano de fogo, que é a fraqueza dele, tá? Então, é uma build elemental. Que, por enquanto, a gente ainda não fez o Elcana. Então, a gente tá usando ainda partes de Rataulos do rank elevado, tá? Pra essa batalha. Basicamente, é essa a build. Vamos testar na prática, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só maximizar a defesa aqui dos equipamentos. Acho que nem todos estão no máximo. Bom, esse aqui não tá. O que mais? Este aqui também não tá. Nenhum, tá? Acabou minha grana? Pera aí. Aí. Acabou nas minhas esferas, né? A grana ainda tem. Beleza. E... Nossa, ainda faltou aqui, né? Aí, agora sim. Pronto. Agora sim, a gente vai pra caçada. Aربta. E aum. E aum. E aum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentar ferir a perna dele, que é um lugar que a gente vai bater bastante. Vou ferir a perna. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos curar aqui rapidão, o bicho está bravo, vou tirar a perna dele. Galio, explora a perna dele. Galio, explora a perna dele. Galio, explora a perna dele. Galio, resistente. Ai A gente vai ter que recuar E recuperar a nossa vida Voltar a nossa afiação também, né? Aí Acho que dá pra jogar ele na... Tentar jogar ele na parede agora, hein? Tá cansado Será que ele cai quebrando essa perna aqui? Ó Carregada no chão bem na hora Tá ligando só a parede, acho que não é uma lá É Como eu imaginei Ele deu um contra-golfe ali Sai de perto Tenta capturar aqui Carregada Aí, não ficou Bora adiantar Aí, foi GG 10 minutos Tá bom, né? Naquele inicinho de quest lá A gente Perdeu bastante tempo Tentando Pular na cara dele Não tava dando, né? Show de bola Aqui, pessoal Aqui, pessoal Tô mostrando a opcional pra vocês A quest opcional Porque na quest principal Eu fui com outra build E aí eu tentei fazer uma build Um pouco mais eficiente Pra testar de fogo Usando alimento crítico, tá? Então Tá aí a caçada pra vocês Próxima quest Então, agora A gente vai fazer o Dogaron Negro Pra avançar na história A build da vez Ela tem o Machado da Guerreira Que é o Machado da Hacham Temos 50% de afinidade Base Então vai dar pra chegar No 100% do dano crítico Porque estamos com o olho crítico Topado ali E exploração de riqueza No nível 3 Se a gente atacar os pontos feridos A gente vai conseguir O dano crítico Coloquei o reforço de vida No máximo E Estamos com o amuleto De fio navalha Que dá pra pegar Esse amuleto Logo depois Que a gente faz O Acid Glavenous Tem que seguir Uma linha de quest Vai ter um vídeo No canal Mostrando essa linha de quest Pra você fazer O amuleto Fio navalha Que basicamente Faz que Reduz a perda De afiação 50% Então dificilmente A gente vai cair Da afiação branca Mais ou menos Nossa barra De afiação branca Não é tão grande Então ainda vai ter Que voltar ela No meio da batalha Mas já ajuda muito A não ter que ficar Voltando a afiação E Temos um nível De resistência Dragão Aqui Deixa eu ver Se veio de armadura Se veio de De adorno Ah tem um nível Ali de 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 resistência A dragão Que nesse caso Eu coloquei Porque A nossa defesa Ali tá Com 9 Pra chegar No nível 20 De resistência A dragão E pra Reduzir bastante Os ataques Dele A gente vai ter Que comer A gente vai ter que comer Ainda defesa Defesa G De qualquer jeito Né Então Talvez compense Mais colocar Um fortificado A vida Aqui Mas Não sei Não Vamos deixar Vamos deixar Um nível De resistência A dragão E como Ele causa Dano de dragão Dano de dragão Faz com que Nossos danos Elementais Sejam perdidos A gente Tá indo Com uma arma De veneno Em vez de Com arma Elemental No caso O O Dodgaron Ele é fraco A água Caso você Queira Fazer uma Build Com defesa De veneno No 20 E dano De água É possível Também Eu vou comer Mais resistência Elemental Eu Vou acabar Comendo Resistência Elemental Só pra Reduzir O dano De dragão E é isso Basicamente Essa é a Ideia Em termos De itens Vamos levar Aqui O que dá Não sei Se eu tenho Tenho Poção Máxima Já ajuda Também Tenho Bomba Sedativa Armadilhas É isso Grão De força Parece Tem uma Pegada Ah Pegada De legiana Mega Pílula Uma Pedra Vai ser Muito Difícil Montar Nele Porque O bicho Não Para Quieto Opa É isso Tchau, tchau. 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 Por sorte, ele mudou de área, velho. Por sorte, ele mudou de área. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora Isso Isso Muito bom Isso Meu Deus do céu Correu Cara, eu não sei Eu acho que já tá na hora de capturar Vocês não acham não Estou pensando em testar Vámona 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 Não. Vem cá, vem, vem cá Bora, 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 GG Não foi Caramba, velho Sai de mim, mano Agora tem que ir, mano Por favor, vai Ha, GG Que luta linda, maluco Muito bom, velho Rapaz Que luta linda, mano Que luta linda, mano Ainda deu tempo de pegar a cauda ali Ha, ha Aí sim Ah, moleque Ah, moleque Ó Devidamente caçado Que veio Podia vir uma joia de ataque Mas é de ataque de fogo Aí, garoto Novas defesas de Celiana Chegaram em segurança Isso só foi possível Graças a sua ajuda Meus agradecimentos Os últimos preparativos Estão sendo feitos No Dracanhão Vamos precisar dele Para conseguir afastar Ver o Kana Ele já foi visto Perto dos portões de Celiana Não temos muito tempo Deixar isso bem claro Nossa missão Atual é afastar Ver o Kana E proteger Celiana A fase É um Destrair ou prender Ver o Kana Para ganhar tempo E preparar o Dracanhão A única proteção Do Dracanhão E de Celiana São vocês Caçadores E uma barricada A barricada Não pode cair Fase 2 Começa Quando o Dracanhão Estiver pronto Vamos atingir Ver o Kana E forçá-la a recuar Quando o Dracanhão Estiver terminado Será necessário Colocar combustível nele Para poder disparar Muito bem Equipe de campo Termine seus últimos preparativos E aceitem a missão O mais rápido possível Que os preparativos terminarem Quase todo mundo Virá de Asteria Para Celiana Há muita coisa em jogo Vamos cumprir essa missão Vamos lá né Vamos continuar a Celiana Para essa quest Da Ver o Kana Eu fiz uma mudança Na build Eu coloquei O avambraços De Kulu Alpha Ao invés do Beta Para a gente ter Transporte profissional Que a gente vai precisar Para poder Carregar O Dragonator Tá O transporte profissional Vai ajudar A carregar mais fácil As munições Do Dragonator Eu perdi o slot nível 4 Eu acabei compensando Isso com Com adornos Dois adornos De ataque de fogo Aumentando um pouco Nosso ataque de fogo Tá Basicamente E A nossa defesa De gelo Tá nível 9 Eu vou comer alguma comida Que dê resistência De gelo Resistência elemental E pronto É isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eddie Hurry We need the Dragonator Os prontos estão prontos agora! Nós estamos abrindo! Vamos! Peguei os canons! Dê-lo tudo que você tem! Certo! Vocês estão prontos? Mestre! Canons estão prontos! Orders, senhor! Do it! Fire! Barricade! Desculpe o descanso. Report! Grandfather! Ele está... Você é um líder. Gostou algum tempo. Showa-los que você tem o que é necessário. Nós precisamos mais tempo para preparar o Dragão Razor. Para proteger essa barricade com sua vida. Você é o único que já lutou esse Velcana antes. Nós não podemos faltar aqui! E você! Nós precisamos de sua ajuda com as preparações. Vamos fazer isso pronto! ASAP! Ficou! Celiana está pronto! Se não levamos isso de volta, os Hunters lutam fortes! E sejam inteligentes! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou pegar outro pedro e tentando Eu vou tentar jogá-la na parede de novo Não deu certo Eu vou pegar outro pedro e tentando Eu vou pegar outro pedro e tentando Já é possível usar a balista móvel Beleza, bora nela Acertou bastante na cabeça Eu vou pegar outro pedro e tentando Eu vou pegar outro pedro e tentando Agora sim, hein? Eu vou pegar outro pedro e tentando 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 Ué, 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 Ué. Eu não entendi, mano. Pegue aquele Dragão Razor em cima e mantenha seu olho naquele Dragão Velho! Pegue aquele Dragão em cima e mantenha seu olho naquele Dragão! É outros 500, né? O Dragão Razor em cima e pronto para apoiar! O Gunthoelkata encontrou! Aparece o Dragão Razor! Agora aparece o Dragão Razor! Você joga e espera eles prenderem e aí sim, ali no meio. A gente pagou por ser eficiente, pessoal. Tem que esperar a galera prender ele na frente do Dragão Razor ali, ó. Para a Quest dar certo. A gente pagou por ser eficiente. Tem que ser do jeito que a Quest quer, com o negócio preso. Como ele está? Não se preocupe. Ele não será perdido por uma pequena coisa como essa. Você fez um bom trabalho lá. Sim. Mas... Não está terminando ainda. Todo mundo, bom trabalho hoje. Escute! Nós conseguimos repelar a Valkana. Mas nós não temos ideia se e quando ele vai atingir de novo. Temos tudo pronto. Nós precisamos ir rapidamente. Seu nesta está na profundidade do Hinterlands. Eu também. Então eu digo... Vamos trazer a luta para ele! Eu tiro nela. Só que não funcionou porque tem que esperar os colegas prenderem. Mas... Não lembrava disso. Os bailiores já, 3 3 4 5 15 16 16 20 19 21 21 20 19